Cristo estava morto Subindo e depois subindo Para os que adoram isso é milagre de Deus Um adorador não se define pelo que se vê Um adorador é aquele que vive pelo que crê Que loucura é para quem não crê Ver Jesus de pé depois de morrer Mas pra quem tem fé nem precisa olhar Suas mãos furadas pra ficar maravilhado E adorar seu nome Cristo estava morto Agora está vivo Isso é loucura pra Tomé Deixar de crer Cristo ressurgindo E depois subindo Para os que adoram isso é milagre de Deus Um adorador não se define pelo que se vê Um adorador é aquele que vive pelo que crê Que loucura é para quem não crê Ver Jesus de pé depois de morrer Nem precisa olhar Suas mãos furadas Para ficar maravilhado E adorar seu nome Jesus Cristo Cristo Vivo Cristo Reino Santo 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 Adorado És Que loucura Afilhado e adorar Seu nome Verá Jesus de pé Mas pra quem tentar Nem precisa olhar Suas mãos furadas Pra ficar maravilhado E adorar Seu nome Aplausos 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 Aplausos